30 de março, São João Clímaco. João é originário da Palestina, é conhecido mais do que pela sua vida, pelos seus escritos, nomeadamente pela sua obra cética e mística intitulada A Escada da Perfeição, da qual ele recebeu o apelido de Clímacos ou Clímax, que significa escada. Ele nasceu por volta do ano 525. Seus pais colocaram todo o cuidado na educação de seu gênio e, desde a infância, ele adquiriu uma ciência em comum, a ponto de merecer o nome de Escolástico. Aos 16 anos, abandonou tudo e retirou-se para o Monte Sinai, onde muitas pessoas solitárias levavam uma vida angelical. Temendo que a permanência no mosteiro pudesse ser motivo de dissipação, escolheu uma ermida isolada, sob a orientação de um santo e velho monge chamado Martino. Para evitar a vaidade, entregou-se a um silêncio rigoroso e pôs todo o estudo em esconder a rara ciência que possuía. Distinguiu-se também, de modo muito particular, pela obediência. Após quatro anos de intensa preparação e penitência, consagrou-se a Deus com a profissão religiosa. Após a morte do seu diretor espiritual, ele foi morar com os anacoretas em Tule, ao pé do Monte Sinai, a oito quilômetros da igreja, onde ia todos os sábados e domingos para participar de funções e receber a comunhão. Deve outro cuidado particular em abster-se de qualquer singularidade, mesmo na alimentação. Comia tudo o que a regra permitia, porém era sempre sóbrio nas suas refeições. Para melhor se dedicar à oração e mergulhar cada vez mais na contemplação e na união com Deus, de vez em quando se retirava para uma caverna, que havia cavado especialmente. Aqui abandonou-se aos mais santos transportes do seu imenso amor seráfico e Deus retribuiu-lhe com as comunicações mais íntimas e com os favores mais assinalados. Deus não quis privar as almas de tanto tesouro escondido. A sua santidade tornou-se evidente e as multidões ávidas pela verdade correram a ele, recebendo ensinamentos salutares e curando as suas feridas espirituais. Foi acusado de soberba e durante um ano não teve mais relações com ninguém de fora, mas depois, a pedido dos confrades, retornou à missão de médico das almas. No ano de 600 foi eleito Abade do Monte Sinai e superior de todos os monges e anacoretas daqueles distritos. Uma grande seca desolou a Palestina e a Arábia naqueles dias e ele obteve de Deus a então esperada chuva restauradora. após quatro anos, ele renunciou ao cargo de Abade. Ele morreu pouco depois, no dia de 30 de março de 605. São João Clímaco, rogai por nós!